Fala rapaziada, e aí como é que vocês estão? Mais um vídeozão começando aí, ó Será se uma moto dessa tem jeito ainda? É um broz de acidente, né? Na verdade, depois eu vou contar a história dessa moto aqui, rapaz O que aconteceu? O dono dela não tem nenhum arranhão Olha só o que aconteceu Mas calma aí, rapaziada Eu, na hora que eu vi, eu fiquei me perguntando Será se uma moto dessa ainda tem jeito? Nós vamos passar aqui Muito conteúdo sobre essa moto aqui O que a gente tá fazendo, o que foi feito com ela Só pra vocês terem uma ideia Primeiro um aqui, roda aqui e já não presta mais O cubo quebrou também, ó Olha aí, ó O cubo quebrou, certo? Dá pra usar? Dá Os outros são seis parafusos Dá pra usar com cinco Se o dono não quiser gastar, porque aqui a lenhada vai ser segura, rapaziada Amortecedor quebrou Olha aí, ó Amortecedor dela quebrou Olha aí, ó Quebrou Pelo visto, bem aqui no pé Até a bicha aqui da injeção, pessoal Soltou, olha aqui, ó Pessoal, essa pancada que vocês estão estudando lá em cima É a galera que tá trabalhando ali na obra ali, viu? Olha aqui Quebrou Ou quebrou não, na verdade, soltou, perdão Aí, ó Soltou Devido à pancada forte, né? Aí aqui a parte da frente Rapaziada, nós vamos ter muito conteúdo nessa moto aqui, rapaziada O painel, né? Eu acredito aqui, ó Esse daqui já... Tá funcionando direitinho, ó Mas aqui vai ser outro, rapaziada Acredito que aqui vai ser outro Ele vai querer colocar outro O bloco do farol também Agora a pergunta é, rapaziada A moto dessa ainda tem jeito, ainda? Assim, questão de chassi, né? Sendo, pessoal, que É a moto dessa pra você alinhar o chassi dela Tem uma máquina própria pra fazer esse alinhamento, né? Pelo menos as bengalas aqui não foram empenadas Pelo menos, né? Só isso que não foi empenado Manete quebrada, né? E tal Aqui a frente todinha já foi Para a lama também E agora aqui o negócio feio ficou Foi aqui atrás, rapaziada Aqui atrás pegou tudo Certo? Pegou tudo, essa bichinha aqui O pezinho dela quebrou também Certo? Que aqui é o de menos Aqui é coisa pouca Esse pneu Acabar de ser colocado Certo? Aqui o aro já era A gente vai Pelo menos pra gente não ficar empurrando pra dentro Tirando ela pra dentro Pra fora da oficina Botando pra dentro Com a maior dificuldade Porque como a roda tá travada Não tem como, né? A gente tem que trazer arrastando no braço Com a alavanca pra subir ela Agora, pessoal Eu aqui Eu acredito Que dá mais uma impressão De que tá Com um chassi muito empenado É devido a roda Tá Tá quebrada, né? Tá quebrado o aro Esse negócio assim Olha aí, rapaziada Mas aqui, ó Pode ver Que ela ainda tá no alinhamento aqui, ó Aqui, ó Pode ver A frente lá do tanque, ó Com essa parte aqui, ó Ó No meio da Só o que entortou Ela mais É essa parte aqui Que dá a impressão Vocês vão ver O que eu vou fazer nessa moto ainda Tem muita coisa aqui pra fazer Então Olha só Essa moto aqui vai render Alguns capítulos Rapaziada Vamos ver Que surpresa que ainda vai ter Porque A gente ainda vai desmontar ela Tirar todas essas carenagens Pra gente ver o que aconteceu Certo? Mesmo por dentro Se não quebrou alguma coisa Chassi Aqui o escapamento É Soltou somente aquela Aquela tampazinha aqui, né? Somente aquela tampazinha Se a pessoa encontrasse Dava até pra arrebitar, né? Arrebitar de novo Colocar no lugar A setazinha foi embora Aqui Aquele paralama traseiro Vai ter que colocar Essa Esse bloco traseiro também Vai ter que ser novo Rapaziada Olha só Pra você que tá chegando agora, ó Seja muito bem-vindo Aqui a Júlio de Moto Tudo sobre moto Você encontra aqui Encontra aqui E aí no caso, rapaziada Essa daqui é uma Bróia de 2011 Ela foi de acidente Aí será Essa moto dessa ainda Tem jeito A gente vai ver O que a gente consegue fazer Nessa moto Por quê? A gente sabe que Quando a moto fica Nesse estado aqui Nunca mais ela Pode ser que ela não Fique alinhada Pode ser que fique alinhada Se você mandar, né? Pro alinhamento A galera aqui Um dia desse Chegou um cliente E disse que mandou a dele Pra fazer o alinhamento É uma distância 150 Não sei se ele já Mandou desmontada Ou não Certo? Só sei que Acredito que só tira o tanque As laterais Alguma coisa do tipo assim Não tira o motor não Acredito que não Certo? Aí no caso Eles que cobraram 600 reais Eu achei que um absurdo Muito caro Sendo que a máquina Dessa é muito caro também Então eles tem que fazer Juízo ao valor da máquina Mas tudo bem Aqui essa parte traseira Dá pra desentortar no braço No braço dá pra desentortar Mas ainda estou esperando O dono pra ele ver O que ele vai dizer Pelo menos a roda traseira Eu vou colocar agora Eu vou colocar agora Que é pra poder A gente rodar ela Pra não ficar Arrastando ela No braço Que é muito pesado Pessoal Certo? Ó rapaziada Já vai gostando Desse tipo de conteúdo Sente o dedo Mais fortalece com a inscrição Deixa aquele sininho ativado Porque todo dia tem Vídeozão aqui no canal Rapaziada Ó agradeço muito Você que está chegando Pila primeira vez Seja muito bem-vindo Viu? E se já vai gostando Sempre e todo dia Temos aqueles Vídeozão top Aqui no canal Bora colocar pelo menos Na roda traseira Já nós volto com ela Já montadinho Esse amortecedor Por enquanto ele não vai mexer Porque o dono Diz que vai Vai ver o que Vai dar ainda Esse negócio aí Tá bom? Rapaziada Pra você ter uma ideia O que aconteceu Nesse acidente foi Que ele deixou A moto na beira da pista Aí Pega o Guanabara E vem Guanabara e vem Aí O Guanabara vem E Vapo Pegou ela Entendeu? Ele deixou quase Na beiradazinha da pista Aí ele foi e pegou Como era um dia chuvoso Ele acabou parando Pra fazer Algumas coisas E tal E acabou deixando Que era pouco tempo Aí ó Vapo Pegou Aí quebrou deixando Por isso que ele não tá Nem com nenhuma reladura É rapaziada É desse jeito mesmo Mas tudo bem Isso é as coisas que acontecem Importante o cara tá bem Acompanha aí Bora botar esse aruzão Novo Certo? Pra colocar a gente no lugar Tchau 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 Tchau